Essa questão de ver muito anjo e demônio, eu fico bem preocupado com isso. Primeiro porque pode ser três coisas. A primeira delas pode ser mentira. A pessoa não vê nada e é fruto da imaginação dela. Ela tem uma imaginação boa, fértil, e aí tudo é anjo, tudo é demônio. Eu mexer um galho numa árvore é anjo, só um gato é um demônio. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que quer aparecer, que quer ser mais especial que os outros na igreja, quer ser mais espiritual, e quer ser admirado pelos outros, aí começa a ter essas figuras de pseudo-espiritualidade para poder ter esse apreço dos outros. É muito complicado. Segundo, pode ser um distúrbio psiquiátrico. De repente a pessoa é esquizofrênica e vê vultos mesmo, vê imagens, conversa com essas imagens e acha que é anjo e demônio, porque o psicótico dentro da igreja vai ter figuras religiosas na sua psicose. Em terceiro, pode ser alguém que realmente vê o mundo espiritual? Pode, mas se você for olhar na Bíblia, não era como quando a pessoa queria que o anjo aparecia. Sempre eram situações inusitadas, esplêndidas, extraordinárias. Mas o ser humano, o homem que via o anjo até se assustava, se admirava. Então ele tinha esse momento que Deus mandava ali um anjo levar um recado, né? Tem tantos, Gideão, o exemplo, Abraão, tantos outros. Então a gente acaba tendo essas experiências. Eu tive várias experiências, mas nunca foi assim, ah, Senhor, manda o teu anjo aqui, quero vê-lo, quero falar com ele. Não é assim. É quando Deus quer. E não é sempre. Então essas pessoas que sempre veem anjos e demônios, é meio perigoso ou até mesmo duvidável, ok? Agora uma questão que eu faço em cima dessa questão é por que você quer ver anjo? Por que você quer ver demônio? No que vai te agregar isso? Ah não, se eu ver, eu vou ver a glória de Deus, vou me sentir melhor. Mas, você entendeu? Será se é realmente necessário ver anjos e demônios? Será se isso é relevante para a sua fé ou para a sua maturidade espiritual? A Bíblia fala bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então não ver e crer é uma grande forma de ser abençoado. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas espera. Então a fé e a bem-aventurança, as duas estão ligadas a não ver e simplesmente saber que há um mundo invisível e você crer nisso. Então talvez não seja interessante querer ver e nem seria interessante copiar ou invejar essas pessoas que talvez seja até mentira que eles tanto veem assim.